Nesses tempos de isolamento social em que muitas mulheres perderam a renda ou até mesmo estão confinadas com seus agressores ou em relacionamentos abusivos, uma plataforma vai conectá-las ao mercado de trabalho e ajudar no reconhecimento de espaço na sociedade. Com a finalidade de diminuir a desigualdade de gênero e formar uma rede de estímulo ao empreendedorismo feminino, debatendo assuntos como liderança, autonomia financeira, violência contra a mulher, gestão de carreira, entre outros, a Frilas vai unir mulheres da economia criativa entre si e a pessoas e empresas que desejam contratar serviços ou projetos com eficiência e representatividade. A Karina de Abreu é a rede de conteúdo da coletiva Delas e nos atende hoje para contar do projeto Frilas que vai ser lançado em breve. Tudo bem Karina? Oi, tudo bem? Olá a todos. Que projeto é esse? Bom, a coletiva Delas é um hub criativo integrado por várias mulheres. Somos três sócias inicialmente e aí só nesse ano já entraram mais sete mulheres, então agora somos dez, é o povo na equipe. E o Frilas é uma plataforma digital que pretende conectar mulheres da economia criativa, profissionais da economia criativa, a seus possíveis clientes e também a pessoas que queiram realizar projetos e aí a gente mesma faz o trabalho de contratação de uma equipe feminina e diversa. Então a intenção é conectar profissionais com possíveis contratantes e ao mesmo tempo empoderar essas mulheres, falar de liderança, de autonomia financeira, tudo isso? É, exatamente. A gente entende que a autonomia financeira, ela está muito conectada à possibilidade dessas mulheres, de nós mulheres, né? Nos empoderarmos de fato das nossas vidas, né? Muitas somos chefes de família, né? Muitas somos cuidadoras dos pais, dos filhos e a gente pesquisando acredita e sabe também que a autonomia financeira pode significar, por exemplo, a liberdade da mulher de uma relação abusiva, violenta, né? Então a gente tem dados que, enfim, do IBGE, da ONU Mulheres, que mostram que mulheres com autonomia financeira conseguem se desvencilhar e de fato serem, se empoderar aí da sua vida, né? Da sua profissão e da sua possibilidade de manutenção. E aí, assim, a plataforma, ela pretende trazer essas mulheres da economia criativa e aí variadas profissões, né? A gente vai ter designers, mulheres do audiovisual, mulheres da moda, enfim, mulheres da arte, que justamente são profissões autônomas, é para mulheres freelancers, né? E que foram muito afetadas, principalmente nesse momento de quarentena, né? Em que justamente essas profissionais não têm uma segurança, né? Para além, assim, dos direitos CLT e etc. Então a ideia é dar esse suporte e que a gente consiga crescer junto. Porque nós também somos mulheres autônomas da economia criativa. Perfeito. E a plataforma funciona como? Qual o endereço? E de que maneira você acha que esse projeto vai atingir esse objetivo que é diminuir a desigualdade de gênero? A desigualdade de gênero é uma questão basilar e fundamental, tanto no Brasil quanto no mundo, né? A gente acredita que quando, de fato, você está falando sobre a autonomia financeira e quando a gente está falando principalmente de mercado de trabalho, em que a gente sabe que ainda hoje as mulheres, em cargos muito similares aos dos homens, seguem ganhando, recebendo salários menores. E principalmente quando a gente vai falar sobre diversidade de mulheres, a mulher negra, por exemplo, recebe ainda menos que a mulher branca e tem ainda menos oportunidades. E ainda assim a gente vive uma realidade em que muitas mulheres são chefes de família. A gente acredita que projetos como esse podem impactar muito profundamente, tanto na desigualdade de gênero, de forma geral, quanto na desigualdade de gênero no mercado de trabalho, né? Que é um fator muito forte mesmo da manutenção dessa precariedade mesmo em que nós muitas vezes somos colocados. E aí, para que você acesse a plataforma, você vai no freelas.net.br. A plataforma já está no ar, a gente lançou agora nessa semana de junho, com várias ações, né? Com lives, ações principalmente nas redes sociais. E a ideia é que as mulheres enviem os seus perfis, a gente sobe isso na plataforma. E a partir desse momento, nós vamos começar a buscar também por empresas que se interessem em fazer essas contratações. Então, a gente faz, de fato, essa conexão do contratante com a prestadora de serviços. Bom, mas além desse cadastro que essas mulheres podem fazer na plataforma, elas têm também a oportunidade de acompanhar lives pelas redes sociais do projeto que discutem temas que vocês consideram que são importantes, inclusive, para elas tomarem posse da própria vida. Sim, nessa primeira semana de junho, por exemplo, até a segunda, dia 8, a gente fez uma série de lives. E nós vamos fazer de novo, provavelmente, nos próximos meses, mais uma série de lives. A dessa primeira semana foi chamada de Semana para a Autonomia das Mulheres, né? No mercado de trabalho e a ideia da gente é, de fato, dar dicas e trazer outras mulheres empreendedoras, consultoras, especialistas em variados temas que possam ajudar essas mulheres, inclusive, a alavancar esse primeiro momento do seu trabalho, da sua autonomia, né? Então, ela se estende para muito mais pessoas, além das que, inclusive, de fato, podem e estão já na plataforma, né? A ideia é que, de fato, a gente consiga ir juntas e crescer juntas. A nossa plataforma é colectiva. Sim, plural. Já temos 150 mulheres inscritas, uma média de idade que varia de 20 a 35 anos, mas mulheres mais jovens e mais velhas também podem participar. Eu queria que você fizesse um convite. Bom, a gente quer convidar mulheres de todas as idades. A gente está subindo os perfis. Por enquanto, eu estou responsável pela parte de operações toda. Então, eu estou subindo conforme a gente tente do braço para fazer isso. Então, é com você mesma, né, Garena? Oi? É com você mesma. Estamos falando com a pessoa certa. É isso. Então, você pode se inscrever. A gente recebe o seu perfil. Mulheres a partir dos 18 anos podem se inscrever em qualquer idade. São 13 profissões ligadas à economia criativa. No FAQ do site, você consegue ter acesso a todas as profissões que a gente recebe. Dúvidas, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato também pelo nosso e-mail contato arroba coletivadelas.com ou pelo próprio site frilas.net.br e também encontrar a gente nas nossas redes sociais, que é arroba fre underline elas. Perfeito. Obrigada pela entrevista. Parabéns pela iniciativa. Sucesso. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.